Descolta do mesmo, né? Era um grande central. É, né? Não, se o Cellin vier pra PM um dia, eu vou me divertir pra caralho com ele. Falar pra ele criar o segundo personagem, tá ligado? Eu boto ele pra patrolar comigo de estagiário. Aí eu faço uns dois dias com ele de PM. Aí se ele gostar, aí fodeu, porque aí ele vai ter que ir pra penal. Bora? Você quer ir de quê, Bayern? Você quer ir de... Puxa a tua, puxa a tua. É.